Vamos fazer música com bola agora? Se você tiver uma bola não muito grande, a Pro vai preferir. Por quê? Eu gostaria que hoje a gente fizesse o movimento de quicar a bola, mas também o movimento de trocar a bola de mão. Se for uma bola muito grande ou muito pesada, talvez fique difícil. Se for uma bola grande, mas leve, aí dá certo, né? O problema é se ela for pesada, tá? Agora, se ela for muito pesada, você faz de mentirinha, ó. Você muda só o movimento, o braço de lugar, como se você estivesse trocando a bola de lugar. Aí a gente faz de mentirinha aqui, de verdade ou de verdura? A gente faz de verdura a troca da bola, tá bom? Vamos lá? Fica de zoião, vem comigo. 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 Fica de zoião, vem comigo.